Nesta quinta-feira, a ida para a gaiola de Paulo Bernardo e a permanência no Senado de sua mulher, Glaise Hoffman, conseguiram separar um dos casais mais unidos do planeta. Paulo e Glaise moram juntos, militam juntos no PT, trabalharam juntos no Ministério de Dilma, apareceram juntos no Petrolão e estão juntos na fase mais recente da Operação Lava Jato. Ainda que acabe condenada pelo Supremo, Glaise não ficará junto com o marido. Infelizmente para a dupla, no sistema carcerário brasileiro não existem cadeias mistas nem celas para casal. Aplausos